O lugar sempre produtinho, na ponta. Outra vez. O lugar sempre produtinho, na ponta. Eu vou repetir. Aqui vou novamente. Primeira frase. Mamma mia! Aqui vou novamente. Primeira frase. My, my, how can I resist you? How can I resist you? Repetimos uma frase. My, my, how can I resist you? Terceira frase. Mamma mia! Does it show again? Does it show again? Does it show again? Quarta frase. Quarta frase. My, my, how can I resist you? Quarta frase. My, my, how can I resist you? Próxima quadra. Yes, I've been broken hearted. Blues is the day we parted. Why, why? Did I ever let you go? A frase inteira. Why, why? Did I ever let you go? Repetir várias vezes. Why, why? Did I ever let you go? Próxima frase. Mamma mia! No, I really know. Repetir várias vezes. Mamma mia! No, I really know. My, my, could I ever let you go? Última frase. Faz aわり as vezes. Vai, vai! Do, 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 do. Amém.